Música Eita só, caça na vida Eita só Eita só Eita só Valedão, eu espelho do vale Toca meu valedão Eu espelho do vale Vai na lá Você vai procurar a carninha selo por lá da mercadoria Simbora mais um, vai Dio, venido Segura a sua filha sem perder Fazer a sua menção, venha a sua menção Vem, senta aqui meu menino, vai nadar Mais pra lá, só Que legal, mulher Vem, senta aqui meu menino, vai nadar